Eu disse que, aleluia, que o Senhor que chegará no salário e de você, que dentro, pode ser levado a sua vida. Aleluia! Nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Aleluia! Aleluia! As ruas são de ouro e de cristal Ao de tudo é vida, ao de tudo é prazo O povo de choro nunca mais Que o Senhor nunca mais Virei o grande rio da vida Claro como um cristal Virei a parte do meu mestre querido Amo a Deus 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 Música Música A cidade é de um olho Que já fez seus olhos Além do vinho azul A cidade é de um olho Que já fez seus olhos Mão de arras Mão de arras Mão de arras Não se esqueça de ver Mão de arras 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 Amém. Amém.